Olá, tudo bem? Aqui está falando a Fabiano Benaz. E nesse vídeo eu vou completar a informação que eu passei no vídeo onde eu falo de como você seleciona as posições para você fazer uma prática de asana, uma prática física, a prática dos asanas são a prática física que trabalha com o seu corpo dentro do yoga. E eu falei lá, eu dei um exemplo bem teórico de como você faz para montar a sua prática, quais são os objetivos que a gente tem como prática de asana. Então, existem três grandes objetivos, não que eles sejam os únicos, mas aquilo ali é um acompanhado geral, mas são regras gerais de execução. Serve para orientar você, que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, de uma forma em que você possa manter o seu corpo seguro, você faça com segurança, não se machuque, você faça de uma forma balanceada, então você não trabalha mais uma parte do seu corpo em relação à outra, você procura distribuir as posições de uma forma em que a prática seja adequada para você, independente do seu corpo, independente das suas condições, independente da sua capacidade ou das suas dificuldades. Então, as regras servem para isso. E aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar de uma forma prática o que eu falei lá. Bem simples e procurando ser o mais objetivo possível, ok? Então, eu comecei falando lá no vídeo que você precisa, para selecionar uma boa prática de yoga, fazer posições para frente e para trás. Posições de anteflexão e de retroflexão. Posições de lateralflexão. Posições de torção. Posições de treinamentos, muitas vezes treinamentos de posições sentadas. Posições musculares e posições empetidas. Então, o que eu vou mostrar aqui está um pouquinho de cada uma delas. Então, o que seriam posições para frente? Posições para frente seriam, por exemplo, essas posições onde você flexiona o seu corpo para frente. Então, isso aqui seria uma anteflexão. Você também pode fazer reparações, ok? E aí, você tem, depois, logo em seguida, as retroflexões. As retroflexões, no lugar das interflexões, seriam posições hipocertais para trás. Muitas vezes também chamadas de extensões. Então, essas posições para frente e posições para trás é o começo. Depois, você tem as posições laterais. Então, flexão lateral. Deixa eu me arrumar aqui. As flexões laterais, só arrumar aqui na calça. As posições laterais seriam, por exemplo, posições como essa. Em que você faz uma lateroflexão. Então, aqui eu estou alongando um dos lados do corpo. Claro, depois faça para o outro lado. Então, essas são posições para frente e para trás. De um lado para o outro. E agora, você também tem posições de atuação. Como, por exemplo... Opa! Vou arrumar aqui para ficar bem visível. Essa seria uma posição de atuação. Eu poderia fazer essa atuação também sentada. Mas é uma atuação em relação à sua coluna vertebral. Então, posições para frente, plantas flexões. Posições para trás. Eu também posso fazer sentada, uma reta flexão. Posições para o lado. E agora, atuação. Depois dessas posições, Eu tenho as invertidas. Então, quais seriam as invertidas? Eu tenho, por exemplo, o sábio agaça. Essa posição é uma posição que você pode fazer aí na sua casa com relativa segurança. Por que é a invertida? Porque eu fico de cabeça para baixo com o pé para cima. Então, eu posso fazer outras invertidas. Mas é a invertida base. Se você tem pressão alta, cuidado, tá? Faz com orientação. Então, essa é a regra de segurança. Mas, caso você não tenha hipertensão, não tenha glaucoma, você pode fazer. Se você tiver a retinia cardíaca também, é importante consultar o problema do coração. Consulta o médico. Vai ver se você tem alguma restrição. Mas aqui seria uma cena invertida. Seria um viparita carameasta que a gente chama. Que é essa posição. Essa posição em 90 graus. E aí, outras invertidas, né? Eu tenho, por exemplo, também, fazer de frente, a invertida sobre a cabeça. Então, aqui, é uma invertida sobre a cabeça. Essas são as principais posições dentro das invertidas, tá? Tem outras também. Mas invertida é ficar de cabeça para baixo. Para fazer essa segunda, precisa de um treinamento. Então, não faça na parede. Se você não tiver alguém para te orientar, eu não recomendo, particularmente, eu não gosto de dar essa posição na parede. Você é invertida, essa última posição. Então, não faça na parede. Já vi algumas pessoas quase quebrarem o pescoço. Fora as notícias que eu já vi de quem já quebrou. Então, eu não gosto de fazer essa posição na parede. É a única posição que eu não gosto de fazer na parede. Tem um jeito de você fazer, tem um treino. Aqui, eu só estou mostrando para você, ok? Além dessas posições, eu tenho, o que mais que eu falei? Os treinamentos de dhyanāsanas, ou seja, treinamentos de posições sentadas. Então, eu tenho algumas posições que ajudam você a ficar sentado de uma forma mais confortável. Então, como essa posição, eu posso treinar, por exemplo, fazendo assim, ok? Então, essas são treinamentos, são posições para você treinar o trabalho sentado. Você tem posições também, eu esqueci de falar, posições de trabalho de abertura. Então, trabalho de abertura pélvica. Esse trabalho de abertura pélvica, você também, também é um treinamento. Outra coisa que você tem também como treinamento, são posições musculares. Então, quando você faz um trabalho de força, um trabalho de força também seria esse aqui. Então, essa posição, ela pode ser uma posição de flexão, muitas vezes lateral, se você levar o braço para cima. Mas, eu estou trabalhando força aqui, essencialmente força, ok? Então, só para recapitular. Posições para frente, posições para trás. Abertura, principalmente, aqui na caixa torácica. Posições de flexão lateral. Então, antiflexões, retroflexões, flexões laterais, torções. Para frente, para trás, para os lados, torce, inverte. Ou seja, invertida, ficou de cabeça para baixo. Os trabalhos de treinamento de abertura. São uma das formas de escolher os asanas. Os treinamentos de força, os musculares. Que a gente chama de musculares. Toda vez que você trabalha força. E os trabalhos para você sentar de uma forma confortável. Então, alguns dos trabalhos, algumas posições para você ficar sentado de forma confortável. Então, você pode selecionar, dentro desse universo, algumas dessas técnicas. Algumas dessas posições para a sua prática. E vai depender do objetivo. Nós temos três grandes objetivos dentro da prática do Yoga. O primeiro objetivo é... Você vai fazer os Kriya Asanas. O que são Kriya Asanas? São técnicas que vão te dar, fisicamente, a estrutura necessária para você fazer as práticas de Yoga. Mais profundas. Então, os Kriya Asanas, eles vão ser os Asanas de suporte. Para esses Asanas, você vai procurar selecionar maior variedade e menor permanência nas posições. Então, se você está fazendo um Asana como esse aqui. Um Passo Chirotana Asana. Você ganha um tempo de permanência nessa posição. Mas, você, no lugar da permanência, quando estiver começando, vai preferir fazer com maior... Menos tempo e mais variações. Então, varia. Então, você pode começar aqui e depois... Começar aqui primeiro, desculpa. Começar aqui e depois estender as duas pernas. Então, são variações que você pode fazer. Depois, você tem os chamados de Ojasanas. Ojasanas são as invertidas. Elas vão trabalhar a energia do Prana dentro do seu corpo. Elas vão trabalhar a energia da Kundalini dentro do seu corpo. Eu vou explicar isso depois mais na frente, tá? Com detalhes. Mas, para você saber o seguinte. Evita a fase invertida antes de dormir. Senão, você não vai dormir. Você vai perder o sono. Porque ela vai trabalhar o seu vigor. O seu Ojas. O Ojas é o vigor. Então, você tem os Ojasanas. E aí, a gente tem os Kundalini Asanas. Os Kundalini Asanas já começam a entrar na prática mais profunda do Yoga. Onde você vai trabalhar com a sua coluna. E aí, você não vai trabalhar, por exemplo, musculares, treinamentos. O que você vai fazer é trabalhar essencialmente. Flexões para frente, para trás e torções. Só. Então, os Kundalini Asanas, eles são usados para trabalhar junto com técnicas de respiração. A gente usa ritmo. Com técnicas de respiração, a gente usa bandas. Visualizações. E aí, começa a entrar no campo do Pranayama. Não só da respiração. Então, o que você precisa saber é o seguinte. Você vai começar agora. Procura colocar mais variedade. E menos permanência. Segundo. Faz de um jeito que você procure manter seu corpo balanceado. Usando todas essas técnicas. E terceiro. Faz de uma forma que você se esforça para se superar. Sem se machucar. Então, é importante você ter superação. Você tem um esforço ali acontecendo. Um esforço que, muitas vezes, vai ser desconfortável. Mas se refere um pouco de dor no desenvolvimento da sua musculatura. No desenvolvimento do seu alongamento. Mas isso não pode te machucar. Isso tem algo que vai fazer o seu corpo melhorar. Se você perceber que você está forçando, você está machucando. Então, a posição tem que ser de sucran, estira. Ou seja, firme, estável. Firme e confortável. E só para encerrar. O que eu vou falar agora é sobre a compensação. É importante você compensar o seu corpo. Então, é óbvio que você vai fazer para um lado. E você vai fazer para o outro lado também. Essa é uma forma de compensação. Mas existem outras compensações. Quando, por exemplo, você faz uma posição de flexão para frente. Você está alongando a parte posterior do seu corpo. Como que você compensaria nessa posição? Eu posso fazer a posição para trás? Abrindo o peito? Posso. Mas, o que seria melhor é você fazer um trabalho de força. Então, depois que você alongou, contraia a sua dura e procura permanecer aqui. Fazendo força para cima. Ou seja, você alongou, depois você tensionou. Se for o contrário, você começou aqui. O que você vai fazer logo em seguida? Alongar. Então, essa é uma outra compensação. E, por último, se você faz trabalhos assimétricos, por exemplo. Isso é um trabalho assimétrico. Aí, eu vou fazer para o outro lado. Então, eu compensei, né? Fiz para o outro lado. Então, tecnicamente, eu estaria compensando aqui. Mas, muitas vezes, você não tem os lados do seu corpo iguais. Então, é preciso você fazer algo que dê como se fosse uma recompensação. Essa recompensação, ela vai trabalhar com o centro. Então, o que seria uma recompensação? Nesse caso, seria fazer isso aqui. Eu fico com um tempo que não é muito longo. Fico, por exemplo, com um terço do que eu fiquei de permanência nas outras posições. E pronto. Já compensei. E por que essa recompensação é importante? Porque nós não temos os lados iguais. A gente tem lados assimétricos. Por causa da nossa rotina, por causa dos nossos equipamentos, né? O carro, você muitas vezes não dirige do outro lado. Você muda o banco de lugar e vai dirigir do lado direito. Como é, não é provável que você só dirige do lado esquerdo. O acelerador está sempre no mesmo lugar. O breque está sempre no mesmo lugar. O câmbio está sempre no mesmo lugar. Geralmente, você come a esquerda com a mesma mão. Geralmente, você carrega as coisas para o mesmo lado. Então, o seu corpo não é esse método. E fazer esse trabalho com o centro ajuda você a manter a simetria. Então, basicamente, é isso. Esse é um, assim, é algo bem geral que vai ajudar você a ir do outro lado a começar a prática de yoga. Eu só estou resumindo. Você vê que eu estou falando até um pouco rápido o que eu ensinei nos outros vídeos. Então, se você quiser saber em detalhes, o que eu estou falando aqui, assiste os vídeos 1, 2 e 3, onde eu falo das regras de média de execução, que é das regras de segurança. E com o terceiro vídeo, eu falo como você seleciona os asmas que você vai praticar dentro da prática de yoga. Ok? Então, para não ficar muito comprido, eu vou ficar por aqui. Dúvidas nos comentários. Dúvidas também, você pode entrar no meu site, no meu e-mail. Fabiano, arroba, universo yoga.net E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Isso ajude você aí na sua prática de yoga, iniciando ou não. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Namastê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.